Boa tarde a todos e a todas, solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Mateus capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 28 de 2 de 2023. Expediente. Projeto de lei nº 6, barra 2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Moção nº 5, barra 2023, de autoria de diversos vereadores. Requerimentos nº 88 e 89, barra 2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento nº 90, barra 2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento nº 91, barra 2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento nº 92, barra 2023, de autoria do vereador Manoel Roseng. Indicações nº 87 e 89, barra 2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação nº 88, barra 2023, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação nº 90, barra 2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação nº 91, barra 2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicações nº 92 e 93, barra 2023, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicações nº 94 e 95, barra 2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Indicação nº 96, barra 2023, de autoria do vereador Daniel Antunes. Memorando nº 101, barra 2023, comunico e justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo na sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2023, conforme consta no artigo 99, parágrafo único, item D, do regimento interno desta casa. Atenciosamente, Giovanni Marcolino Leandro, assessor parlamentar. Memorando nº 103, barra 2023, justifico a ausência do vereador Márcio Daraos da Luz da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 28 de fevereiro de 2023, conforme o artigo 99, a linha B do regimento interno. Atenciosamente, Maria Goretti Pizente, assessora parlamentar. Memorando nº 108, barra 2023, vem por meio desse informar que o vereador Miri D'Agostinho não participará da sessão ordinária da Câmara nesse dia 28 de 2 de 2023, terça-feira, conforme o artigo 85, parágrafo único, item B. Sendo que tinha, para o momento, atenciosamente, Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso desse espaço, conforme solicitação acordada em reunião por todos os vereadores desta casa legislativa, o tenente-coronel Henrique Piovesan da Silveira, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, também o major Renan Fernandes e o capitão Rafael de Pabri, que discorrerá acerca dos trabalhos realizados em nosso município. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Boa tarde. Boa tarde. Conforme nós conversamos, todos os vereadores, tenente, concordaram em convidá-los para estar aqui nesta noite e explanar os trabalhos realizados por todo o Corpo de Bombeiros. Então, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Vocês discorrerão de, no horário de 30 minutos, podendo haver alguns vereadores que cederão o seu tempo. Então, fiquem com a palavra, fiquem à vontade e sejam bem-vindos nesta casa. Boa tarde, senhor presidente, demais componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, nossos colegas bombeiros militares, comunitários, que se fazem presentes. Primeiro, é uma honra estar nessa casa, a Casa do Povo, apresentando um pouco das atividades do Corpo de Bombeiros. Então, de antemão, já agradeço o espaço fornecido e é importante a gente apresentar para a população meio que uma forma de prestação de contas do que o Corpo de Bombeiros fez no ano passado. Então, de antemão, já agradeço a oportunidade. E aí? Não tem? Não. Agora? E agora? Fechou? Então tá. Aí. Deu? Deu. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. E a gente tem uma apresentação, se o pessoal puder soltá-la na tela. Pode passar, por favor. Então, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Eu costumo dizer que muitas das pessoas ainda acreditam que o Corpo de Bombeiros Militar pertence à Polícia Militar. E desde 2003, nós somos uma instituição autônoma independente. Então, até 2003, pertencíamos ao mesmo quadro, tínhamos atividades semelhantes, mas, a partir de 2003, adquirimos a autonomia administrativa, financeira, e passamos a atuar efetivamente nas atividades de bombeiro. Então, a nossa missão, se puder voltar ali, está no artigo 108 da Constituição do Estado, e nós temos as atribuições constitucionais próprias do Corpo de Bombeiros, diferentes da Polícia Militar. Pode passar, por favor. Então, só para a gente se situar, o Corpo de Bombeiros Militar no Estado, ele é disposto em 15 batalhões, que são uma área macro no Estado, para uma divisão, para melhor comando e orientações, organização em geral. E o 4º Batalhão, se os senhores verem ali, é o mais ao sul do Estado. O 4º Batalhão, que eu sou o comandante, tem o coronel Henrique, o Major Fernandes é o subcomandante, e o Capitão Favre atua na parte de logística e finanças aqui do batalhão. Então, o que o 4º Batalhão, qual é a área de circunscrição do 4º Batalhão? Se os senhores verem, nós pegamos praticamente toda a ANREC, exceto Lauro Miller e Orleans, porque, por uma questão organizacional do Corpo de Bombeiros, essas duas áreas, esses dois municípios, eles ficaram para o 8º Batalhão, que é em Tubarão. Então, o Corpo de Bombeiros atua em 10 municípios da ANREC, e se passar no próximo, tem toda a AMESC, que é a região de Araranguá, do extremo sul-catarinense. Então, o 4º Batalhão atende 25 municípios, então vai desde Uruçanga até a divisa com o Rio Grande do Sul. Pode ir passando, por favor. E aí tem uma organização melhor de como nós somos distribuídos no terreno. O 4º Batalhão, a sede é Criciúma, então é a área macro que nós atuamos, e a gente vai reduzindo em áreas menores. Então, dividimos por companhias que são abaixo. Então, a gente tem uma companhia em Criciúma, que a sede também é no quartel de Criciúma, mas atende a cidade de Criciúma, a cidade de Forquilinha, a cidade de Siderópolis e Treviso também. Só que em Siderópolis a gente tem um quartel, vamos chamar, um escritório, que na verdade é a parte de análise de projetos e vistorias. Então, é a parte de prevenção que a gente tem naquele município. Mas a cidade de Criciúma atende esses três municípios na parte operacional. Opa, acho que voltou, mas vou passando. A segunda companhia é a Isara, a nossa companhia é mais ao norte, a sede é no município de Isara, e atende toda essa região norte. Nós temos quartéis em Moda Fumaça, Uruçanga, e aí temos, vamos chamar, dois escritórios, que seriam em Balneário Rincão e Cocal do Sul, que são responsáveis apenas pela parte de prevenção. Os demais quartéis próximos atendem as ocorrências operacionais nos demais municípios. E a terceira companhia, que é a nossa maior companhia em questão de municípios e área territorial, que é em Araranguá. Essa companhia é a nossa companhia mais ao sul e ela atende todos os municípios da Amesc. Então, a gente tem quartel em Araranguá, Sombrio, Turvo e Passo de Torres. E aí, em função da demanda administrativa e de vistorias próprias da cidade de Criciúma, que é o volume muito maior de edificações, nós temos uma quarta companhia, que é responsável especificamente pela parte de análise de projetos, vistorias, de habits, de funcionamento. Então, é a parte, vamos dizer assim, responsável pelo alvará do Corpo de Bombeiros. Pode passar. Então, falando um pouquinho de história, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, ele está instalado aqui em Criciúma desde 1972. Então, 19 de outubro de 1972, nós tivemos os primeiros bombeiros militares que vieram aqui para a cidade. E aí, até tem, a gente tem uma foto depois, o quartel do Corpo de Bombeiros, ele já era na Rua Dolorio dos Santos, que eu acredito que não era esse nome à época, mas ele estava instalado naquele local até o ano passado, onde a gente fez uma destruição daquela estrutura, com o apoio dos senhores também, que nos auxiliaram em algumas das demandas que nós tivemos, para fazer uma reconstrução do quartel naquele local. Por que disso? O Corpo de Bombeiros, diferente da Polícia Militar e outros órgãos, nós trabalhamos com o tempo-resposta. O que é o tempo-resposta? É entre o cidadão que está necessitado, ele ligar o telefone 193, que é o do Corpo de Bombeiros Militar, nós atendemos a ligação, despachamos uma viatura, e essa viatura chegar até o local da ocorrência. Então, estrategicamente, naquele local, na Rua Dolorio dos Santos, é o melhor local que nós encontramos. Por quê? Para chegar ao sul, no bairro Pierinho, é 3, 4 minutos, na Próspera, mais uns 5 minutos, o Comerciário e Centro é ali próximo, Siderópolis, que a gente atende, praticamente a gente só vai em uma linha reta, então, estrategicamente, pensando em tempo-resposta, aquele local é o melhor local para a nossa estrutura estar presente. Pode passar, por favor. E o que nós temos? No início, vieram 10 bombeiros militares para cá, lá em 1972. Hoje, a nossa estrutura, ela conta com 185 bombeiros militares, estão divididos nesses nove quartéis operacionais, e mais nessas sessões de desconto incêndio, que são esses escritórios que eu falei de análise e vistoria. Bombeiros comunitários ativos, nós temos mais de 350, homens e mulheres que nos auxiliam, e aí, fazendo um gancho, o programa Bombeiro Comunitário, ele iniciou com a ideia de nós capacitarmos as pessoas da comunidade sobre primeiros socorros e combate a incêndio, principalmente. Por quê? Se eu tenho um exemplo, uma ocorrência lá no Verdinho, eu vou ter alguém daquela comunidade que já é capacitada para iniciar o atendimento, com certeza, pode salvar a vida da pessoa até que a nossa ambulância chegue, ou até o nosso caminhão chegar. Então, esse foi o início da atividade. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas também vieram para os nossos quartéis para nos auxiliar nas ocorrências. Então, hoje, eles tiram o serviço nos nossos quartéis e auxiliam, de sobremaneira, no atendimento das pessoas. Então, eles compõem os nossos efetivos para o atendimento da população, não só de Criciúma, mas de toda a região. Então, somos distribuídos em nove quartéis, como eu falei, e mais três escritórios de análise e vistoria. Pode passar. E onde que o Corpo de Bombeiros Militar atua? Eu costumo brincar que, quando as pessoas ligam, elas, na verdade, não sabem para quem ligar, elas ligam para o Corpo de Bombeiros, porque vai desde o famigerado gatinho lá na árvore até ocorrências na água, na terra, no mar, em qualquer local. Mas, especificamente, o Corpo de Bombeiros atua em, basicamente, quatro grandes áreas. A primeira delas, o atendimento pré-hospitalar, que é a parte das ambulâncias que os senhores e senhoras vêm diariamente aqui na cidade, circulando. Essa atividade, ela é responsável por aproximadamente 75% das nossas ocorrências diárias. Então, é um número considerável da atividade do Corpo de Bombeiros, é com relação a acidente de trânsito, mal súbito, N ocorrências. A segunda grande área é o Serviço de Segurança contra Incêndio. Como eu falei, nós, em Criciúma, nós temos uma companhia especializada em realizar análise e vistoria de projetos, justamente pela demanda de edificações e comércios e tudo mais que nós temos na cidade. Então, o Corpo de Bombeiros atua há algum tempo na parte de prevenção, mas trazendo um fato trágico, mas que convém lembrarmos. Agora, esse ano, nós completamos 10 anos da Boate Kiss, daquele trágico incêndio que aconteceu. De lá para cá, muita coisa se alterou, principalmente a questão do poder de polícia que o Corpo de Bombeiros adquiriu a partir daquilo. Porque, antigamente, se o exemplo, o nosso presidente tem um comércio, o bombeiro passava lá e dizia que ele tinha que colocar um extintor, uma luminária, daí ele dizia, beleza, vou colocar. Só que poderia passar há muito tempo e o bombeiro não tinha como ir lá cobrar isso. E, a partir do caso da Boate Kiss, o Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina adquiriu esse poder de polícia. E aí, se o, um exemplo, se o vereador não colocasse isso, a gente poderia ir lá, notificá-lo, não cumpriu, a gente pode multá-lo, interditar o local. Então, o Corpo de Bombeiros ganhou um poder maior para que as edificações, as estruturas, elas tenham maior segurança para os seus usuários. A extinção de incêndios, então, que foi, basicamente, onde o Corpo de Bombeiros originou. E aí eu trago, depois a gente tem os números, mas o quarto batalhão, os senhores e senhoras viram ali, que é um dos 15 do Estado, é o que mais atende incêndio no Estado. Disparado, assim. É quase o dobro do segundo colocado no Estado. E a gente não conseguiu chegar no 100% do porquê e socorre aqui na nossa região. E o quarto grande item, que daí abarca qualquer coisa, é o tal de busca e salvamento. E aí entra a parte aquática, terrestre, aérea, todas as demais que não se incluem nas anteriores, eles entram nessa. Por isso que eu falei que quando as pessoas não sabem para quem ligar, elas ligam para o Corpo de Bombeiros. E aí são alguns números referentes ao ano passado e meio que como uma prestação de contos para a população de Criciúma e região. O quarto batalhão atendeu cerca de mais de 22 mil vistorias de funcionamento. Então, isso equivale genericamente a mais de 22 mil alvarás expedidos pela Prefeitura no ano de 2022, não só em Criciúma, considerando todas as cidades. Mais de 4 mil análises de projeto, mais de 2 mil vistorias de hábitos, que são obras novas que necessitam da vistoria para, assim, iniciar a atividade. Pode passar. E aí, com relação às ocorrências operacionais, que é o que as nossas guarnições de outurnamento trabalham, nas 24 horas do dia, todos os dias da semana. O atendimento pré-hospitalar no batalhão no ano de 2022 foi mais de 10 mil ocorrências. Então, como eu falei, é um número expressivo que a gente atende diariamente. Os incêndios, 1.252, trazendo por números de incêndios diários, dá mais de 3 incêndios por dia na região. É um número bem considerável. Se vocês notarem que a gente faz mais de 22 mil vistorias, então, previne muito. E, mesmo assim, a gente tem uma quantidade de incêndios ainda aumentada. Mais de 500 salvamentos e outras atividades, desde corte de árvores em ciclones, tornados, N atividades que a gente não conseguiu qualificar. E aí, só na cidade de Criciúma, basicamente, Criciúma atende quase que um terço daqueles números iniciais. Então, dá 2.600 ocorrências de atendimento pré-hospitalar, mais de 400 incêndios, 193 salvamentos. Então, de todas as cidades do batalhão, a cidade de Criciúma, os bombeiros de Criciúma, atendem praticamente um terço desse volume de ocorrências na nossa região. Aí, um pouco também, embora Criciúma não tenha praia, mas o batalhão atende desde a Barra do Rio Torneiro até a divisa com o Rio Grande do Sul, lá no Rio Mampituba. E aí, eu não vou citar todos os números, mas vamos destacar o que aconteceu no ano passado. Mais de 1.600.000 prevenções foram realizadas pelos nossos guarda-vidas. Nós trabalhamos com média de 200, 220 guarda-vidas civis nas praias, então, é um número que há de se destacar. E, além disso, por mais que a gente tenha trabalhado bastante na prevenção, ainda 290 salvamentos foram realizados. E até os dados do ano passado, nós estávamos há oito anos sem mortes por afogamento onde o serviço é prestado. Isso quer dizer que o guarda-vidas na praia realmente faz a sua função e evita o afogamento. E aí, só a título de exemplo, antigamente a gente chamava o guarda-vidas desse salva-vidas. Muita gente confunde ainda. E o porquê disso? O salva-vidas, ele esperava acontecer a ocorrência e ia lá e retirava. Às vezes retirava e às vezes não retirava. E aí, a gente viu que, na verdade, trabalhando na prevenção, a gente tem um ganho muito maior. E aí, o termo modificou-se. Salva-vidas deixou de existir e passou a existir o guarda-vidas. E aí, os nossos números apresentam isso. O nosso grande volume é trabalhar na prevenção. Roseli é mãe, a gente é aquilo que a mãe faz. É melhor prevenir que remediar. Então, o Corpo de Bombeiros atua nessa parte de prevenção para evitar o afogamento. Pode passar. Acho que voltou um. Tem que voltar um ali. E aí, só um exemplo também. Todos os nossos incêndios realizados em edificações, comércios, eles são periciados. Então, como eu falei, por mais que a gente faça a inspeção de incêndio, a perícia nos locais, a gente não conseguiu chegar no... Ah, não. Esse realmente é o fator responsável, é o principal fator por essa grande quantidade de incêndios na nossa região. Então, pode ser cultural, pode ser, mas a gente não conseguiu ainda chegar no 100% dessa causa. Pode passar, por favor? Aqui, na foto da direita aqui, de quem está olhando, a gente tem uma foto de 1973, aproximadamente. E vocês verem, basicamente, a estrutura que a gente tem ao lado aqui, que é uma foto colorida, no mesmo local. A gente teve uma perda de uma parte da estrutura em 2016, mas, basicamente, a estrutura, desde a torre que existia lá na foto em preto e branco, ela é a mesma que nós tínhamos 50 anos depois. Então, quando nós tivemos aquela perda de parte da estrutura em 2016, nós tentamos, inicialmente, só reconstruir o que havia sido perdido, não deu certo, a gente tentou fazer projetos com parceiros, sem cobrar, não deu certo, e a gente viu que, realmente, a gente teria que contratar uma empresa para que fizesse um projeto adequado para as nossas necessidades e, depois, a gente buscar os recursos necessários para reconstruir naquele mesmo local. Eu lembro que, nesse período, ao longo do tempo, a gente fez audiência pública para tentar um outro local, já que ali é muito próximo de edificações, que, na época, não existiam. E a gente viu que, realmente, por a gente trabalhar com o tempo-resposta, aquele local era o mais indicado. pode passar, por favor. E aí, essa é uma foto que vai mostrar como vai ficar a nossa estrutura. A gente verticalizou o projeto, a edificação, porque aquele nosso terreno é um terreno bem grande, uma área bem importante, só que ele foi mal aproveitado, na época. A gente vai fazendo puxadinhos, puxadinhos, e, na verdade, não ocupa todo o terreno. E aí, com o projeto, com uma empresa contratada, a gente conseguiu colocar a maior parte do terreno. O projeto, na verdade, adequar para a maior parte do terreno. Então, a gente otimizou a área existente ali e verticalizou a edificação. E só ratificamos que a gente vai permanecer na Rua do Lário dos Santos, naquele mesmo local que é conhecido. E, quando a gente saiu de lá para essa nova sede onde a gente está hoje, para que essa obra fosse construída, muitas pessoas ficaram tristes porque, além de ser a referência da cidade, parte da cidade, muitas das pessoas iam até o quartel para serem atendidas. Ao invés de ligar, elas chegavam ali. E a gente tem vários relatos e filmagens também de atendimentos de vidas que foram salvas porque as pessoas ou estavam passando ou moravam ali perto e foram lá e o pessoal atendeu e salvou a vida. aí tem a questão do engasgamento, que o vereador Zário até fez uma lei, então, muitos dos bebês chegavam ali engasgados e o pessoal do quartel já fazia essa desobstrução no local. E aí, essa parte da fachada à direita aqui da imagem, ela é a fachada da Rua do Lário dos Santos. A gente verticalizou três pavimentos e mantém uma garagem grande. Então, uma obra mais moderna que acreditamos que vai permanecer no terreno por pelo menos mais 50 anos. Pode passar? E aí, para que a gente conseguisse, além de buscar esse recurso e fazer projeto e licitar a empresa para a construção, nós tivemos que sair daquele local para um local provisório sem que os nossos serviços de bombeiro fossem prejudicados. então, nós conseguimos uma parceria junto com a Kazan no termo de sessão de uso. Eles nos cederam esse espaço que é na Rua General Osório, no bairro Santa Bárbara e próxima à Padaria Silvano, para quem conhece. E aí, era um local que não tinha... Era um galpão da Kazan que estava desativado há uns 3, 4 anos. E aí, nós conseguimos num tempo recorde, numa operação de guerra. A gente conseguiu, com o apoio dos detentos da Penitenciária Sul que fizeram a parte da mão de obra e dos nossos bombeiros também que usaram os seus conhecimentos técnicos para também nos auxiliar. Nós conseguimos fazer uma mudança em um, dois meses sem que o serviço fosse prejudicado e sem que a população notasse que o bombeiro modificou de local. Então, hoje nós estamos lá. essa é uma fachada que ao lado, lá atrás do carro, ali na foto, é onde fica a vigilância sanitária. E aí, a partir de ontem, nós trouxemos toda a parte de vistoria, análise de projetos que estava na SIC há dois anos para essa estrutura aqui. Então, todo o corpo de bombeiros, tanto a parte operacional, administrativa e de vistorias e análise de projetos, ela está toda no mesmo local. E aí, para o contribuinte também facilitou muito, porque a pessoa que ela precisa da liberação do corpo de bombeiros, normalmente ela precisa da vigilância sanitária. Então, ele pode ir nos dois locais sem muito gasto, sem perder muito tempo. Então, a partir de ontem, toda a nossa estrutura está no mesmo local. E aí, citando, o corpo de bombeiros, ele tem muitos projetos comunitários, mas eu gosto de citar esse, que é o projeto Golfinho, que para mim é um dos mais fantásticos que a gente tem. O projeto Golfinho, ele, originariamente, ele começou nas praias. A gente tem o jargão, que muitos dos senhores e senhoras já devem ter ouvido, que é o água no umbigo sinal de perigo. Então, a gente explica para as crianças de 6 a 11, 12 anos, os perigos do banho de mar, os riscos que existem no ambiente aquático, noções de cidadania ambiental. E aí, quando assumimos o comando em 5 de abril do ano passado, estipulei como meta que nós fizéssemos a formação das crianças no projeto Golfinho e também no interior, porque o afogamento acontece em qualquer lugar que tenha água, não só no mar. E nas nossas operações veraneiras, a maior parte dos afogamentos acontecem no interior, vamos dizer assim, rio, lagoa. Já atendi criança afogada em balde de água, máquina de lavar roupa, tanque de roupa. Então, a ideia foi expandir para o interior para que nós também ensinássemos as crianças sobre esses perigos que também existem aqui no interior. Então, a gente traçou como meta trabalharmos nas escolas municipais das quartas séries desses 25 municípios. E aí, para mim, é um número bem impactante que nós conseguimos formar 1.447 crianças no projeto Golfinho. O projeto é todo fornecido gratuitamente pelo Corpo de Bombeiros Militar. A gente não conseguiu atingir os 25 municípios. Nós formamos em 14 cidades porque o segundo semestre foi atribulado em questão de obra e calendário escolar. Então, a gente não conseguiu. Mas a ideia é para que esse ano a gente chegue aos 100% desses municípios. A gente tem uma limitação porque a gente precisa de parceiros porque a criança ela ganha uma camiseta e ganha um boné e ganha um certificado. Então, esse custo a gente normalmente busca com as empresas patrocinadoras. E a gente tenta privilegiar as empresas dos municípios mesmo para atrair para que as pessoas conheçam a empresa e também nos auxiliem e colaborem com a formação. Mas o objetivo nesse ano é que a gente forme em todos os 25 municípios da nossa circunscrição. porque a sementinha que está sendo plantada agora talvez lá na frente gere um fruto muito importante. E eu costumo dizer que a criança ela consegue mexer também no comportamento dos pais hoje, porque o pai e a mãe são exemplos. Então, ela costuma cobrar. Eu cito, eu tenho um filho de 3 anos que eu estou dirigindo e às vezes estou com a mão coçando a cabeça ou fazendo outra coisa e ele diz papai, bota as duas mãos no volante. E a gente tem que fazer porque é o certo e a criança cobra. Então, a ideia é que lá na frente a gente consiga ter essas pessoas adultas também com maior senso de prevenção. E ali tinha as demandas do 4º Batalhão, mas eu cito bem rapidamente que são, assim como a Polícia Militar teve aqui, não sei se a Polícia Mil já teve também, questão de efetivo é um problema crônico do Estado. O Corpo de Bombeiros ficou há mais de 4 anos sem concurso e agora há duas, três semanas atrás a gente teve a prova para ingresso. Então, provavelmente lá para o final do ano ou começo do ano que vem a gente vai ter um incremento de pessoal, mas ainda esse ano vai ser mais atubulado por falta de efetivo. A construção do quartel de Criciúma é uma demanda importante do município e aí a gente tem três partes de recursos que são uma parte proveniente das nossas vistorias, uma parte que veio do governo do Estado e uma parte que é uma antecipação da Prefeitura Municipal que os senhores e senhoras nos auxiliaram na edição de lei orçamentária. Então, é uma demanda importante que, na verdade, a ideia é que ela fique concluída até o final de 2024, se Deus quiser. E aí, um outro grande problema que a gente sempre encontra é a questão de viaturas para ocorrências e atendimentos administrativos, porque como a gente está fechando as torneiras, né, Fabri, para construir a obra, a gente não está investindo muito em questão de viatura e tudo mais. A gente costuma falar para o pessoal, para o nosso efetivo, nós vamos ter o mínimo necessário para tocar o serviço porque a ideia é injetar todo o recurso na obra. Então, essa é uma demanda que o Corpo de Bombeiros Militares da Cristina também tem, questão de viatura efetivo e a demanda do quartel que talvez seja mais impactante para nós. Então, por fim, agradeço mais uma vez a oportunidade. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina está há 96 anos atuando na sociedade catarinense, auxiliando as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente. E aqui na cidade de Criciúma estamos há 50 anos também colaborando com todos os munícipes da região. Então, muito obrigado, senhor presidente. Faço um agradecimento especial aos pessoal que está do lado de lá da tribuna. Com certeza, se não fossem eles que estão hoje, os nossos bombeiros militares, os bombeiros comunitários, os nossos funcionários civis também, se não fossem eles hoje e as pessoas que passaram lá desde 1972, com certeza o Corpo de Bombeiros não gozaria de tanta credibilidade perante a sociedade. Eu sempre falo, não adianta ter equipamentos, viaturas, novos, robotizados, se a gente não tiver o fator humano e o nosso fator humano é muito bom. Eles realmente vestem a camisa e fazem o diferencial aí na vida das pessoas. Então, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui nessa casa. Vou deixar a palavra aberta. Gostaria de se manifestar com a palavra ao vereador Vareis de Jesus, que dispõe o seu tempo. Tempo da vereadora Giovanna Benedetti também. Tempo do vereador Toninho também. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, os nossos convidados, o público que nos assiste aqui no plenário de forma presencial e através das redes sociais. Comandante Henrique, eu queria fazer uma pergunta sobre o serviço de atendimento de motolância que existe em Balneário Camboriú, que é pioneiro, é referência, diminui bastante esse tempo, resposta nos atendimentos. Nós tentamos adotar aqui, tentamos conversar, articular com a Secretaria de Saúde para que fosse colocada aqui no SAMU e acabou não avançando e eu queria saber se de repente se o Corpo de Bombeiro tem esse interesse em de repente buscar essa parceria com o SAMU ou com a Secretaria de Saúde do município para colocar um atendimento, adotar um atendimento desse aqui em Criciúma que tenho certeza que seria importante para salvar vidas. Boa tarde, vereador. na verdade existe esse estudo pioneiro lá em Balneário Camboriú porque lá principalmente no verão o trânsito é parado e lá é uma parceria realmente do Corpo de Bombeiros com o SAMU. A ideia é aguardar a evolução do serviço lá para ver se realmente ele é 100% eficaz. A princípio a gente ainda está em período de testes pelo que me foi passado. As primeiras informações são bem positivas com relação a isso mas com certeza o Corpo de Bombeiros vai ser parceiro se realmente esse for o melhor caminho a gente vai também auxiliar porque eu sempre costumo dizer o nosso cliente final está lá na rua então quanto mais bem atendido mais rápido ele for atendido com certeza a gente vai fazer de tudo para auxiliar nessa demanda também. A palavra ainda continua aberta com a palavra a vereadora Roseli De Luca Pizzolo que dispõe o seu tempo também. Boa tarde nosso presidente e os membros da mesa Henrique Sartor e Pio Viozané eu quero parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros e eu vejo no olho de vocês a paixão que vocês têm pelo trabalho de vocês. Já estivemos várias vezes lá no Corpo de Bombeiros e nós a gente percebe tanto os bombeiros militares quanto os bombeiros que são os comunitários os militares e os comunitários eles têm uma paixão e eles fazem um trabalho realmente querendo ajudar as pessoas e salvar a vida das pessoas. mas a minha pergunta é algumas pessoas nos questionam como se consegue ser bombeiro comunitário tem feito alguma seleção tem um período e como é que funciona para ser bombeiro comunitário e também como você falou ao longo do tempo mudou esse trabalho do bombeiro comunitário se hoje eles são remunerados se eles não são deixar o major Fernandes falar que ele é o chefe da sessão que trata disso também boa tarde aos membros da mesa boa tarde presidente boa tarde vereadora uma pergunta bastante importante até porque a gente seguidamente recebe pessoas inclusive no quartel que nos procuram tanto para serem bombeiros militares como bombeiros comunitários também mas falando especificamente sobre os bombeiros comunitários é um programa a parceria que deu certo onde membros da comunidade fazem esse curso juntamente com o corpo de bombeiros e depois de todo um período cerca de um ano de formação ele passa a ingressar como voluntário então ele desenvolve uma atividade voluntária dentro da corporação e então passa a tirar serviço também juntamente com as guarnições o primeiro passo em si seria fazer um curso online que nós chamamos de SEBAI que é o curso básico então essa pessoa que tem interesse em se tornar bombeiro comunitário vai acessar o próprio site do corpo de bombeiros fazer a inscrição fazer esse curso totalmente gratuito e de maneira online depois desse curso ele vai passar por um processo de treinamento que nós chamamos de TBAI que é o treinamento básico de emergências então ele vai fazer treinamento para adaptação principalmente extintor saber utilizar um sistema hidráulico preventivo e aí passando por esse processo seletivo nós temos uma prova que é aberta para todos que fizeram SEBAI e TBAI e aqueles que são selecionados eles ingressam no curso de formação de bombeiros comunitários o curso de bombeiros comunitários que dura em torno de seis meses oito meses com os estágios e aí passando por todo esse período ele faz um teste de aptidão física também e aí depois de todo esse processo ele acaba se tornando um bombeiro comunitário e passa a compor as guarnições de serviço em resumo seria mais ou menos dessa forma não tem limite de idade nem nível de escolaridade então todas as pessoas acima de dezoito anos com dezesseis anos já pode fazer o SEBAI que é aquele curso online e a partir de dezoito anos então pode estar se tornando bombeiro comunitário inclusive temos vários bombeiros comunitários também que assim como eu se tornaram acabaram gostando tanto da profissão da atividade que se tornaram bombeiros militares bombeiros profissionais hoje nós temos ativo em Criciúma cerca de cinquenta bombeiros comunitários com certeza faz muita diferença até pelo comandante comentou a questão do efetivo hoje essa diminuição do efetivo também esse apoio que nós temos da comunidade que a gente sempre costuma dizer que é o tripé a parceria entre o município a comunidade e o poder público estadual esse tripé que desse a sustentabilidade para o corpo de bombeiros para que a gente possa fazer frente às ocorrências e um ponto muito importante também desse desse programa que é a pulverização das pessoas com a formação com o conhecimento para atuar no caso de emergência muitas vezes nós estamos atendendo uma ocorrência lá no Rio Mãe nesse interim já tem um bombeiro comunitário nosso que muitas vezes copiou a ocorrência ou estava passando pelo local e já consegue dar um primeiro atendimento a primeira resposta até a chegada do corpo de bombeiros militar para então encaminhamento para o hospital e assim por diante palavra continua aberta ainda se mais algum vereador quisesse manifestar então nós ainda temos oito minutos tenente vocês possam então fazer as colocações finais e nós agradecemos desde já a presença de todos só citando o que o major Fernandes falou também esse curso online ele é disponível para todas as pessoas não só para as que porventura vão querer ser bombeiro comunitário ele é aberto para a população em geral no site do corpo de bombeiros militar ele está lá e dá uma noção bem básica mas bem importante para qualquer pessoa que esse mínimo necessário pode ser o fator responsável por salvar uma vida então a população que quiser se inscrever no nosso site do corpo de bombeiros militar de Santa Catarina existe essa possibilidade mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui apresentando a atividade do bombeiro eu costumo falar também que embora sejamos órgãos estaduais as coisas acontecem no município então quanto mais próximos estivermos não só da população mas também dos poderes públicos municipais com certeza o nosso cliente lá no final ele vai ganhar muito porque a ideia é sempre somar então se precisarem do corpo de movimentos militares saibam que com certeza a gente vai estar 24 horas por dia todos os dias da semana do ano sem feriado sem folga para auxiliarmos na população então deixamos aí o nosso número que as vezes as pessoas quando dá a ocorrência elas não conseguem lembrar mas para deixarem bem gravado o telefone do corpo de bombeiros militar é 193 então gratuito se precisarem é só ligar aqui o nosso pessoal irá atendê-los então muito obrigado a todos lembrando que tenente coronel essa casa hoje estará aprovando a moção pelos 50 anos de fundação e do nosso grande corpo de bombeiro e dizer que foi aprovada por foi assinada aliás e será com certeza aprovada nessa noite então obrigado tenente coronel Henrique Piovesenda Silveira também o nosso querido major Renan Fernandes e o capitão Rafael de Fábio muito obrigado e nós vamos suspender o trabalho para nos despedir dos nossos convidados Música 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 Passamos para o horário político com a palavra o vereador José Paulo Ferrares declina com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre Senhor presidente membros da mesa senhores vereadores vereadoras público presente pessoal que nos acompanha pelas redes sociais meu boa tarde a todos xalão a todos senhor presidente primeiro falar um pouquinho sobre a rua coberta né aqui na Henrique Lages estação foi aberta duas empresas ali ganhar estavam na frente mas foram indeferidas documentação enfim e a última a parte que era mais a principal que era a parte de subterrânea a parte elétrica infelizmente não teve ninguém que se interessou para fazer aquele serviço falo isso com uma tristeza enorme né sabendo ali a situação a situação do que se encontra os comerciantes ali naquela 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 naquele local ali é triste ver e se se ocorrer né eu sei que foi feito parece-me que uma um acordo ali com a Celeste que agora para ela fazer mas se a Celeste que não fez até agora com certeza não vai fazer né foi o Procon através do Condecon que liberou um recurso de um milhão e meio ali para fazer essa parte subterrânea infelizmente quem está pagando um preço caro é os comerciantes ali que infelizmente não vê não estão tendo uma perspectiva de datas para para a inauguração ali para a conclusão da rua coberta aqui né e isso é triste a gente falar também venho falar senhor presidente sobre a notícia que se deu agora que vai ainda se deu agora sobre o desmatamento na Amazônia e se falava tanto na época do governo Bolsonaro metia o pau falando mal a esquerda detonando o desmatamento e agora em fevereiro nos seus 17 primeiros dias de fevereiro o maior desmatamento da história né da Amazônia com a ministra Marina da Silva Marina Silva na verdade e e a imprensa nacional não fala nada né não divulga nada sobre isso se fosse com certeza do governo anterior vereador Obadias a imprensa geral tinha batido de frente né mas como este governo o sistema trabalha em função do governo que está instalado aí um governo corrupto né um governo que a maioria dos seus ministros tem processo da justiça alguns foram tirados da prisão infelizmente ontem ainda foi falado sobre o banco central imagine se o banco central vereador não tivesse autonomia eles tinham com certeza eles iam saquear o Brasil graças a Deus que no governo ainda do Michel Temer na verdade Bolsonaro manteve a autonomia do banco central é isso senhora senhor presidente demais vereadores registrar a presença do suplente vereador Toninho da Figueira seja bem vindo com a palavra vereador Obadias Benones da Silva senhor presidente muito boa noite eu sempre cumprimento um bom finalzinho de tarde a todos cumprimentar também a secretária Roseli Fabiola cumprimentar os demais vereadores cumprimentar o público que está aqui pessoal do corpo de bombeiro comandante continua conosco aqui desejar sucesso ao nobre vereador Arleu que amanhã com certeza estaremos lá se Deus assim permitir para sua posse como secretário geral do governo do prefeito Clásio Salvaro que Deus te abençoe e ilumine a sua caminhada a sua trajetória já passou por lá e com certeza fará um bom trabalho naquela pasta senhor presidente hoje pela manhã nossa comissão de obras esteve reunido com o nosso presidente ou presidente perdão o secretário da da infraestrutura o senhor João Batista Beloli Tita Beloli uma reunião muito importante com seus técnicos onde nós podemos entender um pouco das obras que estão em andamento nós temos algumas demandas que aproveitamos o momento para levar e também vamos com certeza trazer o Tita aqui o secretário com a sua equipe para estar apresentando para os demais vereadores é muito importante a gente saber como é que está as obras em Criciúma muitas obras em Criciúma estaremos acompanhando de perto junto com a comissão comissão esteve presente lá o vereador Paulo o vereador Miri o vereador me ajuda por favor Paulo Miri teve mais um vereador que me fugiu o nome agora se eu me lembrar pois ele não pôde estar conosco justificou mas foi o vereador Zário perdão Zário esteve conosco lá uma conversa muito muito importante e uma das coisas que nós questionamos o secretário vale a pena a gente trazer o público aqui tornar isso público inclusive falamos isso na nossa comissão especial tratando sobre os assuntos da Casam em relação às questões principalmente aqui nas ruas do centro onde a Casam faz aquele rasgo corta para fazer o seu trabalho depois vem tampa um buraco até o vereador Juarez já questionou algumas vezes vamos caprichar isso leva dessa fala Juarez vamos caprichar nisso e a gente questionou isso e foi aberto um convênio confirmado hoje inclusive pelo secretário Tita e confirmado agora à tarde na comissão pelo Joel que faz parte lá da diretoria da Casam que será repassado para a prefeitura 26 milhões de reais para revitalizar essas ruas vereador Arleu isso vai ser uma grande conquista e com certeza os motoristas vão agradecer que não só as ruas do centro até você fez esse questionamento aqui não é só nas ruas do centro as ruas do bairro também serão contempladas com 500 mil mensal para poder revitalizar essa situação e para o meu finalzinho aqui eu infelizmente li uma notícia bombástica que a partir de amanhã nós que somos cidadãos brasileiros que temos nossos carros mais uma vez vamos estar aí pagando um preço absurdo na gasolina com esse desgoverno que está aí no nosso país obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Zairo Casagrande senhor presidente vereadores e vereadoras o público que nos assiste eu trago à tribuna um assunto mais delicado mais espinhoso diante de alguns fatos levantados pela imprensa acerca da da licitação da prestação de serviços de coleta de lixo na cidade de Criciúma principalmente a respeito de um processo de licitação e eu gostaria então de fazer algumas perguntas ao executivo né nessa matéria jornalística publicada hoje informa que o município está pagando 267 mil 924 reais e 44 centavos por mês a mais do que pagaria pelo serviço caso fosse prestado pela empresa vencedora da licitação ocorrida em 2022 diferença gerada pela existência de contrato emergencial sem pré-julgamentos e eu sou daqueles que abominam os pré-julgamentos né até porque você tem que conceder amplo direito de resposta e de defesa a quem é instigado gostaríamos de saber a posição do município então acerca desse fato né qual a razão de manter um contrato de emergência mais oneroso ao município se já existe uma empresa apta a atuar ganhadora da licitação e com preço inferior ao atualmente praticado está em andamento no estado é de conhecimento de todos a operação mensageiro isso é é fácil misturar alhos com bugalhos e dizer que é tudo panela do mesmo e isso eu também abomino né essa operação investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviços na mesma área coleta de lixo inclusive com prisões preventivas aqui em municípios vizinhos então seria muito fácil as pessoas mentalmente relacionarem e vários hoje me perguntaram qual é a explicação que tu tens para dar eu que tenho que dar né como vereador então eu tenho cuidado de presumir a inocência dos nossos gestores nesse caso separando dessa operação a matéria também alerta que a empresa que hoje mantém o contrato com a prefeitura de Criciúma é a mesma que pode estar envolvida com as prestadoras citadas naquela operação inclusive parcerias então isso precisa ser esclarecido porque a opção justamente por essa empresa uma vez que existiam outras oferecendo um serviço então menos oneroso eu repito a matéria também informa que o tribunal de contas do estado mais que alertou sobre os problemas dessa conturbada licitação de Criciúma quais providências o executivo tomou para atender as determinações do tribunal de contas do estado do ministério público e da própria comissão de licitação nossa enfim por que a pergunta que mais me fizeram por que a empresa vencedora da licitação até hoje não foi contratada essa explicação que eu gostaria do governo através dos seus líderes aqui presentes repito sem pré-julgamentos a coisa que eu abomino é essa essa falta de possibilidade das pessoas que supostamente estão envolvidas em algum ilícito tendo o direito de se defender então antes de mais nada venham e se exponham ok muito obrigado com a palavra o vereador Júlio César Camis tempo cedido para o vereador Arleuda Silveira com a palavra o vereador Manuel Rosem declina com a palavra o vereador Daniel Frederico declina com a palavra o vereador Arleuda Silveira que dispõe o tempo do vereador Júlio Camis que também desse vereador seu presidente demais membros da mesa colegas vereadores muito obrigado pelo tempo cedido os colegas vereadores me cederam principalmente convidar a todos vereadores vereadoras para amanhã às 10 horas da manhã não só da minha posse como secretário geral que retorna o cargo assumido em 2009 pelo então competente deputado Doia que estava no comando no início do governo do prefeito Salvador saiu para deputado foi feliz nas eleições enfim e agora também muito bem capitaneada pelo secretário Wagner o Vaguinho um craque que nós temos dentro do governo nas suas ações nas suas ponderações que assume essa importante pasta também da Secretaria da Fazenda que é deixada pelo Felipe que outro dia aqui nesta mesma tribuna o vereador Nicola teceu altos elogios dos mais renomados no qual eu quero dizer que não só o que o vereador Nicola falou é muito verdadeiro mas também as ações do Felipe frente à Secretaria da Fazenda por esse período realmente demonstrou uma qualidade de um profissional ético profissional sério e que nos dá a tranquilidade de que no futuro nós temos com certeza um secretário pronto para fazê-la então todos estão convidados para amanhã às 10 horas da manhã senhor presidente também os funcionários desta casa e que desde já eu agradeço o período que estive por aqui todos os colegas vereadores nos nossos debates nossos projetos que foram avançando à medida que a legislatura foi alcançando e essa legislatura tem sido sem sombra de dúvida ela muito colaborativa com o executivo nós vereadores nas nossas ações temos votado projetos urgentes emergentes fazendo emendas conversando com o prefeito o prefeito sempre pronto ao diálogo com o aldeia já quero agradecer o prefeito Clécio Salvaro vice-ricardio fábrica pela confiança do convite para ocupar a secretaria geral novamente também dizer que nós temos uma audiência pública porque damos dia 22 presidente uma audiência pública com relação a câmaras de monitoramento que trará mais segurança para a nossa cidade explicações de várias empresas daí audiência pública para que várias empresas apresentem tecnologias de ponta com menor valor para que as pessoas possam utilizar dessa ferramenta no qual eu e o presidente Salésio Lima tivemos a oportunidade de ver uma demonstração de uma empresa no qual nos deixou muito satisfeito vereador Jorês com relação à segurança vossa excelência que fala diretamente aqui nessa tribuna não poderia ser também diferente agradecer os vereadores que hoje tem um projeto desse vereador que é um benefício para professores da rede pública em particular com uma emenda a a FASC também dando gratuidade para esse parque fantástico que é o Albert Einstein feito no Morro Sequinel quem não teve oportunidade ainda você que está nos ouvindo pelos canais da 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 verifique a genialidade que é aquele parque Albert Einstein que nós temos aqui em Cristina então o projeto que traz aos professores das redes públicas e particulares a gratuidade aos alunos que lá foram visitar a cúpula né a gratuidade da 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 visita no mais viradozério com relação ao seu comentário ao lixo o líder do governo falei com ele tinha cedido o tempo o vereador Toninho então na condição de visseria eu quero dizer para o senhor o seguinte eu tenho a maior absoluta a mais absoluta certeza que o governo não tem nada a esconder com relação ao que foi foi falado foi comunicado foi feito até abre aspas uma denúncia com relação à imprensa as pessoas tem que tomar cuidado com o que falam porque depois que a palavra vai para voltar não tem não tem uma volta então o cuidado que tem que ter quando fala alguma coisa com relação a algum tipo de situação é temeroso mas repito eu tenho certeza vereador e o cidadão que o governo pode ter a certeza que o governo não tem nada que esconder se tem alguma correção de rota que tem que ser feita será feita mas na maior absoluta tranquilidade que foi está sendo feito e será feito na maior seriedade possível no mais muito obrigado aos vereadores que me cederam o tempo e espero vocês lá amanhã às 10 horas da manhã também dizer ao Henrique que aqui esteve com o Renan e o Defable em nome de toda a corporação do Corpo Bombeiros a grandiosidade do Corpo de Bombeiros é um orgulho para nós esse 193 que com muita agilidade salva várias pessoas durante o dia inteiro e a grata satisfação que nós temos hoje no comando o Henrique que foi meu aluno me dá a tranquilidade de dizer que foi um ótimo aluno então parabéns a todos vocês do Corpo Bombeiro e dizer ao vereador Toninho da Figueira que vai assumir o lugar desse vereador e avisar o Fábio meu assessor e o Toninho que agora vocês vão trabalhar que antes estava numa moleza com o Toninho agora vocês vão trabalhar seja bem-vindo Toninho na próxima sessão já e dizer o meu muito obrigado a todos vocês vereadores vereador Badias obrigado pelas suas palavras espero vocês lá amanhã às 10 horas da manhã para um café simplesinho mas de coração e as portas estarão abertas para todos com certeza muito obrigado vereador vereador a presidência e a mesa diretora em nome de todos os vereadores desejo sucesso a vossa excelência nessa nova missão com a palavra o vereador Nicola Martins senhor presidente mesa diretora nobres colegas muito boa tarde público que nos assiste Henrique em seu nome agradecer todo o corpo de bombeiros esteve presente vocês são exemplares eu tive a oportunidade de visitá-los algumas vezes vocês tem uma assessora de imprensa espetacular também vale ressaltar Manu é fora de série sobre a situação que o vereador Zairo traz da coleta de resíduos sólidos aguardando também então a resposta do próprio vereador Antônio Manuel pelo que a gente viu é uma situação que também já está sendo averiguada pelo próprio Ministério Público veio à tona agora por conta de uma reportagem mas vale a pena a gente deixar ainda mais claro porque é uma situação que quando é jogada no ar fica fica aquele ponto de interrogação a gente já teve várias situações de ser as coisas jogadas no ar não tem explicação e depois da pedra lançada não volta o caso mais clássico de todos o do Calcancellier então a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado com o que a gente fala com o que a gente faz com as situações que são colocadas também claro já sendo investigado aguardando aí a própria próprio destaque do vereador líder do governo mas eu quero trazer uma situação muito legal que aconteceu hoje na nossa reunião da Casam nesse periodinho que me sobra de um minuto e cinquenta porque graças também ao nosso trabalho na comissão da Casam eu informo a todos os e ciumenses que terão um desconto de cinco dias na tarifa na parte da disponibilidade no trinta e cinco reais de disponibilidade vai economizar cinco dias que é o período que a CISAM solicitou a Casam e a Casam acatou essa solicitação da CISAM então cinco dias provocado também pela comissão obviamente mas ao requerimento que foi aprovado aqui de autoria do vereador Daniel na comissão nós destacamos essa situação e cinco dias as pessoas os cidadãos que os ciumenses vão ter de desconto na fatura do mês de abril não é no mês de março porque já está rodando a do mês de março mas vai vir no mês de abril o desconto de cinco dias não é cinco por cento é cinco dias em relação aos trinta e cinco reais que vem de tarifa de disponibilidade então já é uma grande conquista que nós temos na nossa na nossa comissão no trabalho que nós tivemos na nossa comissão foi mais um dia bastante intenso um dia em que nós pudemos colocar algumas contradições entre CASAM e CISAM como por exemplo o volume de perdas o percentual de perdas que a própria CASAM admite que o número que apresentou na semana passada não é um número real então algumas situações apresentadas hoje que estão disponíveis no YouTube da Câmara é só acompanhar a nossa sessão e eu fiquei muito contente com o resultado e é só o começo ainda vai muito longe obrigado presidente terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do cobre solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias sétima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura expediente grande expediente requerimento oitenta e seis barra dois mil e vinte e três autor Júlio César Kaminski envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal solicitando as seguintes informações que encaminhe o cronograma de manutenção limpeza das unidades de saúde do município de Criciúma bem como a lista das unidades cuja manutenção já foi realizada requerimento está em discussão com a palavra autor do requerimento do vereador Júlio César Kaminski boa tarde senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadores aproveitar agora para fazer um convivente especial a Henrique continua acompanhando os trabalhos nessa casa toda a sua equipe e todos aqueles que também acompanham esse trabalho senhor presidente ontem na realidade acabou não dando tempo para a gente concluir esse requerimento mas muitos terrenos muitos proprietários dos terrenos que estão no município de Criciúma são notificados para que façam as suas limpezas certo enfim porque representa um problema de saúde pública é mais do que necessário que se faça essa limpeza esse requerimento senhor presidente vem pedir algumas informações ao executivo porque algumas unidades de saúde também estão precisando de cortar o mato então o matagal na quarta linha nós temos o problema me ligaram lá me cobrando essa questão Santo Antônio gente tantas outras unidades então o que que eu estou pedindo problema de saúde pública cobra aranha barata rato e onde funcionam as unidades de saúde não dá para tolerar então eu peço de fato através desse requerimento uma força tarefa por parte da Secretaria de Infraestrutura que que providencia através de uma força tarefa uma limpeza do matagal existente junto às unidades e aí aproveito também já peço uma lista daqueles que já foram realizados para que eles prestam esse tipo de informação tá bom senhor presidente e por conta disso eu peço a aprovação dos vereadores e ao mesmo tempo eu peço uma questão de ordem para fazer apenas uma retificaçãozinha do requerimento muito obrigado senhor presidente questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kamiski senhor presidente senhor presidente essa questão de ordem é só para fazer uma retificação na primeira parte onde o PL fala sobre manutenção e limpeza da quantidade de mato existente só esse detalhe para fazer constar do requerimento até para ser um pouco mais específico obrigado senhor presidente atendido de plano vereador o requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir está em votação desfavorável as permanências ou como estão os contrários se manifesta aprovado por unanimidade indicação indicação 86 barra 2023 autor Júlio César Kamiski limpeza e roçada na unidade do CES centro de especialidade localizado na rua Maria Fernandes Agente barrio Santo Antônio requerimento 87 barra 2023 autor Jair Augusto Alexandre envio de expediente a Gerestar empresa administradora do rotativo Criciúma para que informe por quais motivos os veículos cadastrados e adesivados como cadeirantes deficientes físicos estão sendo notificado ao estacionarem seus veículos existe alguma autorização especial para deficientes físicos utilizarem as vagas específicas para deficientes ser positivo como funciona caso não existe explicar os motivos das notificações aos deficientes físicos requerimento está em discussão com a palavra autor do requerimento vereador Jair Augusto Alexandre senhor presidente membros da mesa senhores vereadores vereadoras cumprimentar aqui também comandante Henrique todos os os bombeiros aí militares comunitários enfim parabenizar pelo trabalho feito em nosso município na região senhor presidente fiz esse requerimento fui procurado depois eu vou fazer uma questão de ordem para mudar um pouquinho essa forma esse formato aqui porque a solicitação senhor presidente os carros são cadastrados são adesivados como cadeirantes só que eles estacionam ali e vão fazer um procedimento numa clínica e demoram né e existe um regramento nessa empresa gerestar o regramento é que só duas horas só que o procedimento muitas vezes leva mais do que duas horas aí eles são notificados por essa empresa né são notificados e multados em relação a esse período então eu estou solicitando aqui que esse regramento ele possa pelo menos alterar para mais duas horas quatro horas no mínimo né para que um cadeirante possa fazer qualquer tipo de procedimento em clínica ou no hospital mesmo né e demora é um processo demorado então a minha solicitação a empresa que mude o regramento de duas para quatro horas eu quero pedir uma questão de ordem presidente questão de ordem seria do vereador Jair Augusto Alexandre Sr. Presidente a minha questão de ordem é só para colocar esse regramento que existe na empresa de duas para quatro horas a permanência desses veículos de cadeirantes atendido de plano vereador requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir está em votação sovarosa permaneça como estão os contratos se manifestam aprovado por unanimidade requerimento 88 barra 2022 autor Nicola Martins envio o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando já existe empresa contratada para a realização da consultoria para a revisão legal do plano diretor de Criciúma ser positivo encaminhar cronograma dos trabalhos caso não quando o procedimento será indicado iniciado requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 87 barra 2023 autor José Paulo Ferrares recuperação da pavimentação com lajotas na rua José Serafim da Silva bairro São Sebastião requerimento oitenta e nove oitenta e nove barra dois mil e vinte e três autor Nicola Martins envia o expediente ao chefe do poder executivo municipal questionando se existe algum projeto para a mudança de local da casa de passagem atualmente localizada na rua Giacomo Sônigo Neto requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Nicola Martins senhor presidente nobres colegas esse requerimento vem de encontro a uma necessidade que a cidade tem de discutir a região do bairro Pinheirinho eu sei que o vereador Arleu o vereador Salleser trouxeram o vereador Paulo trouxeram essa situação já no ano passado no ano retrasado a região do bairro Pinheirinho é uma região eu diria que a região da cidade que mais precisa hoje de uma política habitacional de uma política de assistência social e de um trabalho de planejamento urbano a região do bairro Pinheirinho e isso passa por diversas situações uma delas por debater o local onde hoje está instalada a casa de passagem na entrevista na reportagem que está no portal NG Plus hoje o próprio secretário de assistência social reconhece a necessidade de trocar o local que é um tema necessário e que nós precisamos levantá-lo e que em algumas cidades o centro pop e a casa de passagem são juntos e estão na entrada da cidade ou muito próximos da rodoviária por exemplo que não é o nosso caso aqui em Xuma e nós temos dois terrenos que onde está instalado hoje a nossa casa de passagem ali na Jacomo Sônego que são está dando uma microfonia absurda se alguém puder me ajudar aí são lugares muito próximos são lugares ali na rua Jacomo Sônego e que são extremamente valorizados e estão ainda mais valorizados agora por conta do binário e cada vez mais temos empresas empresas se instalando naquela região empresas se instalando necessitando de segurança e que nos questionam também sobre essa situação envolvendo a casa de passagem naquele local porque industrialmente para a área de comércio e para a área da indústria aquela região vai crescer por conta do binário por conta do desenvolvimento e a região do Pinheirinho como um todo precisa ser debatida e essa questão da casa de passagem é um dos temas que tem que entrar em discussão quando se falar sobre um novo planejamento urbano habitacional de assistência social e de segurança para a região do grande Pinheirinho região apenas como referência da alianda da fruteira apenas como referência nós precisamos debater aquela região com muito carinho e com muita preocupação e a casa de passagem faz parte desse processo requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre senhor presidente primeiro parabenizar o requerimento eu acho fundamental realmente não só a casa de passagem que não é mais casa de passagem hoje hoje é a república que tem uma visão diferente de casa de passagem dava a entender a passagem hoje é uma república as pessoas estão ali infelizmente permanecem por uma questão de direitos humanos mas infelizmente mas concordo vereador Nicolas o bairro Pinheirinho tem que ser olhado com um olhar social mesmo ali os dependentes químicos ficam naquela redondeza por ali pelo fato do centro pop está ali eu acho que não é só a república ali hoje república mas casa de passagem mas também o centro pop viu vereador Nicolas se eu puder dar uma ideia para você colocar também a mudança do centro pop do centro pop porque o centro pop hoje é que concentra o maior número hoje que atende o maior número de pessoas de dependentes químicos ali a república hoje infelizmente tem o maior número de pessoas dependentes químicos ali que estão ali e que antigamente tinham prazo para ficar mas infelizmente por se tratar de república não tem mais nem prazo então mas concordo com você eu acho que a região ali deveria procurar um local fora do contexto central ali de bairros mas é central colocar quem sabe próximo de saídas da cidade mesmo porque o que a gente encontra ali realmente ali quem mora por ali um bairro próximo o centro pop Pinheirinho ali está o fórum o poder judiciário está ali quer dizer é uma situação o binário coisa linda maravilhosa que foi feito no nosso município e você vê aqueles estragos de gente dormindo ali no centro pop no lado de fora por causa de passagem você vê gente lá na calçada lógico que a gente tem que tratar essas pessoas com muito carinho com respeito com pessoas ser humano mas o local é impróprio também penso assim hoje ali na casa de passagem ou república tem cerca semanal de 40 pessoas são 40 pessoas que estão ali e a maioria sem medo de errar 89% 90% são dependentes químicos requerimento continua em discussão é você o autor com a palavra o vereador Omar Dias Benones questão de ordem cedida ao vereador antes do vereador Obadias se pronunciar senhor presidente apenas para acrescentar também o questionamento sobre o centro pop na mesma pergunta acrescentar e centro pop atendido e pronto vereador com a palavra o vereador Obadias senhor presidente fiz questão de também vir aqui concordando com a fala dos colegas cumprimentando Nicola por esse requerimento eu acredito que e penso quando eu li o requerimento fiquei muito feliz essa casa a gente precisa debater mais um pouco sobre aquela região acho que o vereador o vereador Paulo vereador Salés da legislatura vereador Leu antiga legislatura debateram muito sobre isso a gente acompanhou mas nós temos amigos que moram ali eu sou pastor nós temos uma igreja ali e eu é toda semana uma reclamação toda semana o que quando eu vi o requerimento o motivo da minha alegria é que a gente tem que voltar a tratar isso essa provocação no seu requerimento mas que não morra no requerimento que não morra no requerimento vamos apresentar algo para solucionar o problema daquela comunidade daquela região do Pinheirinho a vereadora Giovanna atuou muito lá dentro também eu participei de duas reuniões representando na época o então presidente o Arleu era o presidente dessa casa junto com os moradores de lá os comerciantes gente eu já conversei com gente lá que choraram então se é uma demanda para trocar que é a pauta do momento fazer a troca o secretário está indo dá uma olhadinha até dei um sinalzinho para ele aqui agora dá uma olhadinha com carinho o secretário é um pedido que eu faço em nome dos vereadores em cima do requerimento que a gente precisa dar uma resposta para aquela comunidade a região do Pinheirinho eles estão se sentindo órfão porque aquele problema é crônico parece um câncer que está matando aos poucos comerciantes eles se sentem inseguros me perdoa aqui a minha mas eu precisava falar e agradeço por você ter provocado nesse requerimento eu tinha colocado um requerimento parecido mas a gente precisa voltar esse tema à tona gente não vamos deixar ele morrer não porque a população dali daquela região precisa de um retorno quanto antes e a transferência da casa de passagem conhecida como a república nominada agora pelo pastor Jair seria o início dessa da solução desse problema foi tu não? tá bom querido tá bom querido obrigado seu presidente o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Paulo Ferrares é cumprimentar o senhor presidente vereadores vereadoras a todo toda a corporação bombeiro que está aqui presente alegria vê-los parabéns vereador Nicola por esse requerimento venho acompanhando algum tempo aquela comunidade do Pinheirinho e a gente sabe das reclamações dos empresários moradores teve um morador que morava bem em frente ao mercado Lisandra levaram a grade dele de alumínio bicicleta levaram tudo que tinha direito e ele acabou dando a casa quase de graça para sair dali então fica muito difícil venho aqui para contribuir a fala e eu hoje à noite agora 19h30 tem reunião no bairro Pinheirinho da associação de moradores sou convidado acredito que mais vereador é convidado para debater esse assunto e outros assuntos daquela comunidade estão satisfeitos com o prefeito porque teve algumas pavimentações algumas melhorias mas esse é um papel importante de rever a situação da república do centro pop daquela comunidade obrigado senhor presidente requerimento continue em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifeste aprovado por unanimidade requerimento 90 barra 2023 autor José Paulo Ferrares envio o expediente ao chefe do poder executivo municipal questionando-se a possibilidade de realizar estudos para a reinstalação de uma faixa de pedestre elevada na rua miguel patrício de souza nas proximidades da celeste que número 1300 bairro ceará requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifeste aprovado por unanimidade indicação 88 barra 2023 autor Zairo José Casa Grande construção de uma lombada na avenida Carlos Pinsão Paio de Fronte a escola Ceite e a Marci número 459 bairro São Luís indicação 89 barra 2023 autor José Paulo Ferrares limpeza e roçada nas laterais do braço do rio Criciúma localizado no loteamento Meler bairro Imperatriz indicação 90 barra 2023 autor Nicola Martins reposição de lajotas na rua Florianópolis bairro Brasília requerimento 91 barra 2023 autora Giovana Benedetti Zanetti envio o expediente ao chefe do poder executivo municipal para que informe se existem estudos para a revitalização das lixeiras existentes na área central de Criciúma requerimento está em discussão havendo quem queira discutir está em votação desfavoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 91 barra 2023 autora Giovana Benedetti Zanetti construção de uma lombada na rua Maria Salete de Oliveira de fronte ao número 293 bairro Cristo Redentor indicação 92 barra 2023 autor Jair Augusto Alexandre repintura da faixa de pedestre localizada na rua Jorge da Cunha Carneiro bairro Michel indicação 93 barra 2023 autor Jair Augusto Alexandre substituição de lâmpada por estarem queimadas na praça Antônio de Assis Gonçalves bairro Pinheirinho indicação 94 barra 2023 autor Valmir da Agostin colocação de lombadas e também renovar a sinalização da rua João Serafim de fronte ao número 748 bairro Santa Luzia indicação 95 barra 2023 autor Valmir da Agostin instalação de um semáforo com botueiras para pedestre na avenida universitária de fronte a EMEB José Contim Portela bairro São Sebastião requerimento 92 barra 2023 autor Manuel Roseng da Silva envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal perguntando se existem estudos para substituição da ponte de madeira localizada na rua Luiz Colombo no bairro Monte Castelo por concreto pois a mesma oferece risco de acidentes devido a frágil estrutura para suportar o peso dos veículos que por elas trafegam além da insegurança dos pedestres pois não há proteção nem passarela em caso de resposta negativa quais as alegações e diante dos riscos que oferece é possível sua imediata manutenção e recuperação requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Manuel Roseng da Silva Presidente e demais membros da mesa colegas vereadoras vereadores público presente em especial corporação do corpo de bombeiros militar aliás parabéns pelos 50 anos e o público que nos assiste pelas redes sociais olha atendendo aí os chamados de moradoras do bairro Monte Castelo fizemos uma visita e constatamos assim a demanda que trouxemos hoje no requerimento até gostaria que a técnica exibisse o vídeo começa a balançar entendeu e aí eu tenho minuto não vai cair calma 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 não vai cair aí pegava um colo aí levava o filho nem posso mais ali esqueci o que se eu passar de repente meu esposo ele trabalha a noite e estava vindo e caiu quase que a moto caiu também terrível toda vez que chove é um transtorno para passar eu sou morador aqui do Monte Castelo moro aqui faz 12 anos então eu já presenciei bastante acidente principalmente o pessoal de moto o pessoal cai bastante é um perigo para as crianças porque elas não tem o guarda-corpo do lado ela não tem falta madeira está uma condição realmente precária não tem mais condições de ter essa ponte com o movimento que está hoje eu tenho lógica o tanto gasto que tem por ano com essa ponte de madeira podendo fazer uma única ponte para não gastar mais então aí sempre que tem carro às vezes tem um carro esperando do nada esperando do outro ficar meio difícil de passar pode alguma criança se machucar ou alguém acabar algum carro ou algum acidente realmente precisa de reformas naquela ponte ao time também tem que haver conserto das madeiras e é ruim para os carros porque daí os espregos ficam soltos aí um carro passa por pneu por um pneu também no caso do esprego então é complicado se puderem já agilizar para não ter que estar fazendo toda a volta porque daí é ruim a gente fazer uma volta toda para poder chegar ali em cima que não tem segurança dos lados aí ele deslizou e ia saindo o rosto por causa das crianças fica muita tábua em falso ali e eu acredito que é mais para a segurança essa ponte está soltando direto as tábuas realmente está muito perigoso já arrumaram e desarrumaram várias vezes essa ponte realmente está na hora de mudar faz sete anos que eu moro aqui o povo só vem remendando e remendando e é muito arriscado já está na hora de fazer uma dieta porque é só fazendo parte que é preciso do bairro todo mundo reclama pode perguntar do bairro já teve vez que eu deslizei com o carro nessa ponte porque pegou nas beiradas quebradas e por estar molado em tempo de chuva ele joga o carro para o lado então acho que não precisa esperar um carro se perder cair ali nesse rio para perceber que precisa de uma ponte de material eu quero pedir a vocês aí do agro da prefeitura ajudar nós aqui porque tem bastante criança aqui é bem movimentado esse bairro aqui Monte Castelo e a gente precisa de uma ponte de material para fluxo de dois carros com uma passarela para os pedestres para não machucar ninguém sou grato que vocês vão fazer por nós tá bom como visto no vídeo que aliás eu quero agradecer a parceria do Marcelo Shopping pela produção do vídeo eu podemos ali ver que a insegurança principalmente para pedestres até a questão dos carros também só cabe um carro ali tá bem perigoso então secretário mais uma requerimento continua em decisão não havendo quem queira discutir está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifeste aprovado por unanimidade indicação 96 barra 2023 autor Daniel Frederico Antunes reparo e manutenção por toda a extensão da rua Rogério Nunes bairro Nascolini terminado o grande expediente passamos a ordem do dia solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng da Silva não é que essa questão de ordem é para solicitar aí que eu me ausente da sessão com base ali no artigo 99 a linha C atendido de plano vereador obrigado em única discussão e votação a moção 05 barra 23 de autoria de diversos vereadores moção de aplauso ao corpo de bombeiro militar de Santa Catarina CBMSC pelos 50 anos de instalação no município de Criciúma solicito a senhora secretária que faça a leitura da moção moção excelentíssimo senhor presidente senhor e senhoras vereadores requer a mesa ouvindo o plenário e na forma regimental o envio de expediente ao corpo de bombeiros militar de Santa Catarina CBMSC da presente moção de aplauso pelos 50 anos de instalação no município de Criciúma conforme segue cinco décadas dedicada em cumprir a missão do corpo de bombeiro militar de Santa Catarina proteger a vida o patrimônio e o meio ambiente o corpo de bombeiro militar em Criciúma comemorou no dia 19 de outubro de 2022 50 anos de instalação na cidade de Criciúma desde o primeiro dia de funcionamento o quartel foi instalado na rua do Lário dos Santos onde hoje a estrutura está sendo reconstruída o quartel da referida rua foi a primeira edificação construída na região na época a rua ainda não tinha fim sem ligação com a avenida Centenário por exemplo dez bombeiros militares chegaram no local vindos de Florianópolis para começar então o serviço de atendimento a população do sul de Santa Catarina sempre atuando no atendimento pré-hospitalar na segurança contra incêndio no combate ao incêndio e na busca e salvamento compreendendo o salvamento em altura aquático subaquático e terrestre o corpo de bombeiros militares de Criciúma esteve presente em todas as fases de desenvolvimento da cidade sendo o responsável por grandes atendimentos como o incêndio da prefeitura de Criciúma no início os mesmos bombeiros militares faziam atendimento em Tubarão de Tubarão a Passos e Torres atualmente o serviço foi expandido e o que era realizado por dez militares hoje conta com 185 bombeiros militares sendo 49 na sede em Criciúma além disso o quarto batalhão de bombeiros militar é responsável por 25 cidades dividido em nove quartéis operacionais e três sessões de segurança contra incêndio SSCI vale ressaltar que o serviço do corpo de bombeiro militar de Santa Catarina é apoiado diariamente pelos bombeiros comunitários pessoas da sociedade civil formadas pelo programa de bombeiros comunitários e que tiram serviço junto com a guarnição de serviço incêndios e atendimentos pré-hospitalar por conta das obras para o novo quartel o corpo de bombeiros militar de Santa Catarina está localizado em uma edificações na da Casam na rua General Osório 197 bairro Santa Bárbara a previsão é que o novo quartel na rua Dolário dos Santos fique pronto até 2025 antes posto ouvindo o plenário e atendidas formalidades regimentais requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao corpo de bombeiro militar de Santa Catarina CBMSC Criciúma pelos 50 anos de instalação no município de Criciúma enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos a moção está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação votação liberada votação encerrada manuel não está manuel pediu licença votação encerrada a moção foi aprovada por unanimidade pedi para os vereadores no final da sessão nós vamos fazer a entrega ao corpo de bombeiro que se faz presente aqui na câmara de vereadores em única discussão e votação o projeto de lei número PE 006 barra 23 de autoria do chefe do poder executivo municipal que autoriza indenizar benfeitorias edificadas sobre imóvel de propriedade do município a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade encaminhou a comissão de fiscalização comissão de fiscalização controle o orçamento opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário o projeto está em discussão está em votação votação liberada votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número PE 007 barra 23 de autoria do chefe do poder executivo municipal que denomina a rua Taurino Pereira comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário o projeto está em discussão havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada votação 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 encerrada o presidente não vota nesse projeto o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número PE 008 barra 23 de autoria do chefe do poder executivo municipal que denomina que denomina a rua João Augustinho Becker a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário o projeto está em discussão havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada o presidente não vota votação encerrada foi aprovado por unanimidade e o PE 008 em única discussão e votação o projeto de lei número PL 003 barra 23 de autoria do vereador Arleu da Silveira que dispõe sobre o benefício de entrada gratuita aos estudantes e professores da rede municipal e estadual incluindo a FASC no âmbito do município de Criciúma no parque astronômico Albert Einstein Albert Einstein aliás e MC e da outras providências o proponente apresentou emenda modificativa 01 23 alterando a emenda e ao capute do artigo primeiro incluindo redes públicas e privadas comissão de justiça e redação opinou pela legalidade constitucionalidade da emenda encaminhou a comissão de saúde e comissão de fiscalização comissão de saúde assistência social direitos humanos opinou pela aprovação a emenda a comissão de fiscalização controle e orçamento opinou pela aprovação da emenda a emenda está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação votação liberada a emenda votação encerrada a emenda foi aprovada por unanimidade agora vamos votar o projeto com a emenda a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com emenda e encaminhou a comissão de saúde e comissão de fiscalização a comissão de saúde assistência social direitos humanos opinou pela aprovação com a emenda a comissão de fiscalização controle e orçamento opinou pela aprovação com a emenda e encaminhou ao plenário o projeto com a emenda está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação com a emenda votação liberada votação liberada votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão em votação o projeto de lei número pl00423 de autoria do vereador daniel antunes que denomina o centro comunitário narcisa gularte luiz o proponente apresentou emenda modificativa 0123 passando a vigorar o artigo primeiro denomina centro comunitário narcisa gularte luiz o próprio o próprio público situado na rua catarina martinhago com esquina com a rua francisco martinhago no bairro mina do mato a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da emenda a emenda está em discussão a emenda está em votação votação liberada votação encerrada a emenda foi aprovada por unanimidade agora vamos votar o projeto com a emenda a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com emenda e encaminhou ao plenário o projeto com a emenda está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto com a emenda está em votação votação liberada votação encerrada o presidente não vota nesse projeto o projeto com a emenda foi aprovado por unanimidade lembrando então os senhores vereadores para que fiquem aqui para que nós possamos entregar a moção ao corpo de bombeiro terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária que ocorrerá segunda-feira dia 6 de março no horário regimental uma boa noite a todos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto